Olha essa chaleira semi-automática e mágica que viralizou na rede vizinha. Já que a chaleira da minha esposa quebrou, bora testar essa nova. Então vamos fazer aquele chazinho, né? Colocar alguns hibiscos. Um gelinho. Ó, tá pronto. Chazinho mágico. E essa chaleira mágica tem aqui, ó, na Zalup. Acesse lá que só tem coisa incrível.